Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V no modo história Trazendo aí galera, o método de você estar congelando a grana aqui no modo história rapaziada, é exatamente isso E além de congelar grana, além da gente comprar veículos e aeronave, qualquer tipo de veículo ali com dinheiro congelado A gente vai conseguir duplicar o nosso dinheiro, ou seja, a gente tem 100 mil, duplicamos para 200, muito rápido De 200 para 400, de meio milhão para um milhão, um milhão, dois milhões, assim, muito rápido e muito fácil E vou ensinar para vocês esse método aqui, tá bom? Para fazer esse método galera, você vai precisar ter aqui pessoal, assim, se você quer duplicar 10 mil, você precisa ter os 10 mil E para você comprar a grana, para você comprar os veículos, assim, né, aqui no... Se você quiser comprar, você tem que ter o valor do dinheiro, tá bom? Eu estou fazendo com uma continha aqui que tem 29 mil e eu vou duplicar, tá bom? Esses 29 mil, tá? Ali, tornando ali 58 mil, beleza? Vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer, tá? Então siga o tutorial comigo no passo a passo, já deixa aquele like do começo para não esquecer lá no final, tá bom? Esse método aqui funciona só para PS4, beleza pessoal? Só para PS4 não, perdão galera Funciona só para Xbox e não funciona para o PS4 Para o PS4 em breve eu vou ver se eu consigo trazer uma versão Porque eu tentei fazer no PS4 e não funcionou, tá bom? Só funcionou para o Xbox One, beleza? Então vamos lá Esse método aqui a gente vai precisar ter um requisito, é o único aqui também É esse laptop aqui, tá vendo? Tem um computador aqui no chão galera, tá vendo ali ó, no chão? Então, a gente precisa ter esse laptop Todos os personagens tem Só que eu não sei onde está nos outros personagens Eu só sei aqui no Michael Na verdade o Franklin também O do Franklin Está lá na casa dele, se eu não me engano Na cozinha, tá bom galera? No Franklin E o Trevor eu não sei Se você achar esse laptop aí Pelo mapa aí Alguma residência aí de algum personagem Você pode colar e fazer que vai dar certo, tá bom? A gente só precisa entrar nele na internet, beleza? Então é o seguinte Eu estou aqui no quarto do Jimmy Tá bom? Que é o filho do Michael E aqui a gente consegue fazer o glitch, beleza? Então o que a gente vai fazer também? A conta que a gente vai fazer o glitch A gente precisa deixar ela Entrada instantânea, tá bom? Vem aqui em configurações Tá bom? Você vai vir aqui em conta Entrada e segurança de chave de acesso Vai vir aqui galera Entrada instantânea Já está essa conta que eu estou Você entra com a conta que você quer Vai aqui E aí clica aqui Entrada instantânea E a conta já vai ficar Tá bom? Depois você coloca Conecta o controle Para ficar conectado nessa conta Porque a gente vai precisar desligar o game E precisa já Já entrar Quando a gente ligar Já entrar na conta Que a gente está fazendo o bug Tá bom? Então vamos lá Pessoal Veja aqui GTA Online Tá vendo que as opções aqui Essas quatro primeiras aqui Estão brancas Tá vendo? A gente precisa deixar elas transparentes Apagadas O que a gente vai fazer? A gente agora vai desligar o nosso console Do jeito que a gente está aqui Do jeito que a gente está aqui Vou vir aqui Seguro o menu aqui do Xbox E desligar o console Vou desligar E vou ligar ele novamente Já vou entrar no jogo E a gente já vai parar No modo história Onde a gente desligou ali O console Tá bom? Ó Desliguei Vou ligar de novo aqui Beleza? Para vocês Tem uma tela preta aí Mas já vai mostrar ali Pronto Estou ligando Já conectando Já direto Já deixei para entrar Da instantânea Na minha conta Que eu estou fazendo o bug Tá bom? Então vou Aqui a tela inicial Tá? E vou vir aqui E vou clicar Aqui Para entrar no jogo Tá bom? E aí já vou cair direto No mesmo lugar Olha lá No mesmo lugar E com aquelas Quatro opções apagadas Tá vendo? Olha lá Já está preto aqui Tá vendo? Então beleza Dando certo até aqui Tá certo? Então vamos lá Agora vamos para o método Tá bom? Vamos ver aqui Se está aparecendo Seta para a direita Ali no computador Pressione Seta para a direita Para navegar na internet Neste computador Então beleza Show O que a gente vai fazer aqui galera? A gente vai segurar O menu de interação Fica aqui em cima De modo diretor Tá? Vem na aba de amigos E a gente vai seguir Um amigo aí Tá bom galera? É a gente Seguiu amigo Já vamos confirmar Para entrar no modo diretor Vai vir a primeira tela de alerta A gente confirma E a segunda de erro A gente confirma também Tá? E isso vai ter que ser Um na sequência do outro Não pode atropelar Primeiro você clica No modo diretor Aí vai vir a mensagem De alerta Você confirma E a segunda Que é o erro Por causa que a gente fez Aquele esquema de desligar Vai acontecer um erro Que os dados lá Do negócio lá Não vai mais Tá bom? Então vamos lá Vou mostrar aqui para vocês Como que a gente vai fazer Vamos vir aqui no amigo Tá? Vamos clicar aqui Para entrar no jogo E assim que aparecer Solicitando informação ali Eu já vou clicar Para entrar no modo diretor Tá bom? Olha lá Modo diretor Demorou Tá? Demorou Olha lá Não veio a mensagem de alerta Apareceu solicitando informação Mas não veio a mensagem de alerta Tá bom? Então Não deu certo Vou aparecer dentro do modo diretor E aí eu volto Né? Para o modo história novamente Tá bom? Ele ameaçou de vir a mensagem de alerta Mas ela não veio Tá? Então vamos lá Saiu para o modo história Vamos tentar de novo Beleza? Método Essa parte é a mais chata Passou daqui Já era É sucesso Tá bom? Tá bom Vamos lá O menu de interação Deixa aqui em modo diretor No menu de modo diretor E vamos lá na aba De amigos Tá bom? Vamos vir aqui nesse amigo aqui Até não dá Vamos no outro aqui Tá bom Carregou Um outro Ó Cliquei aqui Olha lá A primeira A segunda Deu certo Olha o minimapa ali galera Apareceu o minimapa ali ó Agora a gente vem aqui Coloca no trailer E solta Tá? Aí vai aparecer Uma mensagem Se você quer entrar no modo diretor A gente vai apertar B Olha lá Tem certeza que deseja voltar para o trailer Não A gente aperta B Tá bom galera? Pronto O dinheiro tá congelado Agora a gente pode comprar o que a gente quiser No que a gente tiver de dinheiro Tá bom? Então veja lá em cima Tá escrito Modo diretor E a gente tá no modo história Tá bom? Então vamos vir aqui ó Seta pra direita E aqui a gente pode vir aqui ó É Viagens e transportes E aí você vai aí Compre o que você quiser No valor do dinheiro que você estiver Tá bom galera? Como eu tenho ali 29 mil Não tenho né Eu não tenho grana Pra tá comprando as coisas Beleza? Não dá pra mim comprar as paradas aqui Tá bom? Mas aí você vem Compre o que vocês quiser Se vocês tiver O valor do dinheiro É só vir aqui E comprar o que vocês quiser Tá bom? Vamos ver se eu consigo comprar um Eu nem sei se eu tenho um garagem aqui Viu rapaziada? A verdade é essa Nem sei se eu tenho um garagem Vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa ali ó Tava com 29 mil Vocês viram lá no começo né? 29 mil Meu Deus Não consigo comprar um Um veículo aqui Ó tem uns veículos aqui Mas eu não sei se eu tenho um garagem pra isso né? Tá? Eu vou comprar um Vou dar um exemplo aqui Vou comprar uma moto Tá? Vamos ver se eu consigo comprar uma moto aqui Você não tem aonde guardar o veículo Então eu não tenho um garagem Tá bom galera? Mas enfim Vocês comprem a garagem Primeiro vocês vão fazer o que eu vou mostrar agora Que é duplicar o dinheiro Depois vocês vêm Nessa parte de comprar Eu só tô mostrando aqui Tá bom? Que aqui vocês já podem comprar Beleza? Então enfim Vamos lá Agora é o principal aqui ó Duplicar a grana A gente vem em dinheiros e serviços Clica aqui ó Em LCN Tá? Vem aqui em mercado Vem aqui nesse primeiro mesmo aqui ó E a gente vai comprar as ações Desse... Desse... Dessa parada aqui Beleza? Ó Vem aqui comprar Tá bom? Vem aqui no maisinho ó Clica aqui ó Segura aqui Né? O A Aí ele vai investir toda a nossa grana Que a gente tem ali ó Eu tenho 29 mil Tá bom? Vou comprar Vou comprar a ação ó Vou confirmar ali ó Veja que o dinheiro saiu Tô com 32 mil só 32 mil não 32 dólar Tá bom? Então quando eu continuo aqui ó Eu vou comprar aquele investimento Mas o dinheiro vai voltar lá ó Olha lá ó Tá? Então eu tô aqui com o investimento Aqui no meu portfólio Tá bom? E o dinheiro voltou Pra mão Olha que loucura Voltou pra mão Tá? Então eu tô aqui com o meu investimento já Beleza? Então galera Aqui é o seguinte Se você né Aqui Você já comprou tudo Fez a duplicagem do dinheiro Beleza Né? Agora a gente fez o esquema do dinheiro aqui Tá? Vocês não quiserem comprar mais nada Não tem mais nada pra comprar Agora a gente vai desbugar Como que a gente desbuga? Seta pra baixo Coloca aqui no personagem Que a gente tá fazendo o glitch É o Michael Vou colocar nele Tem certeza que deseja sair do diretor? Sim Eu vou confirmar Aí eu saí do bug Tá bom? Saí do glitch Beleza? Agora eu levanto o celular aqui Aqui eu consigo entrar pela internet Quando a gente tá no bug A gente não consegue por aqui Tá bom? Por isso que a gente precisa do laptop lá Vou vir aqui em dinheiros e serviços Vou vir aqui em LCL CLCN Vou vir em meu portfólio Tá bom? E tá aqui o investimento Ó O meu dinheiro tá lá Os 29 mil Eu comecei lá no começo Tá? E aí vou vir aqui ó É... Perdão Vim aqui em vender tudo ó Vender tudo Vou confirmar aqui galera E já vou ganhar grana ó Olha lá ó 29 mil 840 Lá em cima lá O verdinho ó Ganhei Tá bom? Dupliquei a grana E agora eu tô no total de 59 mil Né? Deu uns quebradinhos lá E a das 58 deu Deu 59 mil 713 Então pronto galera Tá aí E assim eu vou duplicando Agora eu faço o glitch de novo Duplico de 59 Né? Duplico mais 59 Né? Totalizando 118 E assim vou indo Vou indo Vou indo Vou indo Vou indo até ficar milionário E aí eu vou fazer o dinheiro E aí eu consigo comprar qualquer veículo que eu quiser De graça Tá bom galera? De graça A gente consegue comprar qualquer veículo Se a gente tiver o dinheiro e não desconta Tá bom? Então é isso pessoal O método é esse Tá bom? É só pra Xbox One Beleza? Se caso sair alguma coisa pra PS4 Eu trago pra vocês Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau